República Calacuta República Calacuta Minta fazer rap pra completa emissão Que ilude com nada, sempre com motivação Que em troca de nada, vai simpô população Mas nos rap é verdade, criticar na nossa cidade Todo dia minta luta pra encaparam da dispara Com muralhinhas negas um dia até subir sei Tropas pedi canhos fadiga, bom nunca nunca toquei Não soube muita invejão, só pra montar canta rap Muita ideia de criticar, recompleta a missão Atinge o objetivo, fala a verdade na ação Arrenda aqueles que estão perdidos, um gata liga Aquele que fala, ora que bo cansa Me tem certeza, monta cala, power gang na topo Missão quase cumprida, o cabelo único que é louco Crê o diabo destruído, então continua pra aprender Só fazer rap, mas nem ti, é me diga que só comanda Minha missão vinda completa sem liga pra ninguém Rap são amigas pra morrer e pra pensar Muita ideia de mim são que é a gota doé Minha missão vinda completa sem liga pra ninguém Rap são amigas pra morrer e pra pensar Muita ideia de mim são que é a gota doé Muita ideia de mim é que é o rap Muita ideia de mim é que é o rap E eu pão cumprir meu som Flou carregado, mas é muito e som Rima só na boca, letra só na tola Rima cheia o gás, mas ninguém é que a coca cola Muita vive com melodia, que é pão chinta e harmonia Rap ainda fazê-lo tipo filosofia Ponto espanha mano, califa, é mentira Bente a bito para morrer e sonha Não é que é a finda Nusa riba bito então mano, não é que a desliza Para tudo que as fake niga Gossam e se freestyleiza Trajecer, lana topo junto com o niga Se pedi Sem russa sem estados lá me cu Nem meio, minha missão é de paz Minhas irmãs é só brabo Mó de amar de Alcatraz Já entrei com muita força É melhor tu evitar Listen to me because I kill you Era uma vez, hoje quem começa Agora tudo tens, então camisa depressa Não tá subindo sem fadiga, sem vontade e para Eu pra frente, ainda caminha pra Vitora, cansa Não me sonho, ainda é grande, não se siga em frente Mundo de creparano, mas que até consiga Talento jovem que já surge, não se apresenta ele Pra Deus é muita píria, só pra abençoe ele Não se caminha, ainda é longe, não sabe pra frente Ele que nos code, moral pra seguir rap Não sabe, mas nem tudo, mas cabelo e pena Mas traz ele de fundo, alguma razão que ele te reina Eu não me sonho sem fraqueza, é aquele que nos code Com nós também não te lhe bole Pra sempre, ele permanece, não te amal Yeah